Olá, venho apresentar o trabalho na Semana Virtual de Química da UFMT, Campus Universitário do Araguaia, cujo título é Triagem Fitoquímica e Investigação da Atividade Antioxidante Qualitativa dos Futos do Cerrado Momacadela e Bocaiúva. Este trabalho foi desenvolvido pela aluna Ana Lázara Matos de Oliveira, hoje doutoranda em Ciências de Alimentos da Universidade Federal de Lavras, e eu fui seu orientador, sou o professor Claudemir Batalini, da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia. Os frutos estudados, Momacadela e Bocaiúva, seus nomes usuais, respectivamente nomes científicos Brosimium gaudichaudtrec e Acrocomia aculeata jac, são frutos típicos do cerrado. O cerrado é um bioma extremamente importante e interessante para estudos, e atualmente cerca de 12 mil espécies são catalogadas entre plantas, medicinais, plantas e frutos. Entretanto, um número muito reduzido de espécies tem sido estudados sobre o aspecto químico e principalmente sobre o aspecto farmaco-químico. Então, esses estudos são muito importantes. A melhoria da qualidade de vida certamente passa pelo consumo de alimentos saudáveis, hoje ditos alimentos funcionais. A indústria de alimentos, percebendo-se disso, tem dado uma grande contribuição no desenvolvimento desses alimentos. O objetivo, portanto, de nosso estudo, foi de desenvolver uma análise fitoquímica do extrato seco dos dois frutos, bem como também realizar uma análise do potencial antioxidante qualitativo desses extratos frente ao radical DPPH. Na parte de metodologia, inicialmente, então, a preparação dos extratos secos se deu coletando esses frutos e retirando a polpa. Dessa maneira, 1.244 gramas da polpa de mama cadela e 1.991 gramas da polpa de boca e uva foram retiradas e colocadas em maceração com etanol, água 20%, durante 20 dias sob agitação ocasional, a temperatura ambiente. Após esse período, esse extrato foi filtrado e o solvente recuperado em rota evaporador, sob vácuo. Os extratos brutos a seguir foram colocados em uma estufa esterilizadora, em temperatura de 40 graus Celsius, até a obtenção do peso seco que se deu ali aproximadamente 12, 13 dias depois disso. A triagem fitoquímica realizada nos nossos laboratórios foi realizada através de reações químicas baseadas em modificações de cores, seguindo-se a metodologia de Martus, com algumas adaptações, é claro. E a investigação do potencial antioxidante qualitativo foi realizada com placas de cromatografia em camada delgada, iluindo as substâncias em cloroform metanol 5050, e em seguida as placas eram observadas em câmara de luz ultravioleta visível para verificação das manchas e nebulizadas com solução de DPPH para observação das manchas amareladas. O padrão controle que utilizamos foi a rotina. Muito bom. Então, como resultados dessa nossa pesquisa, nós tivemos os extratos com odores característicos e consistências pastosas, sendo que a mamacadela apresentou um tom laranjado escuro e a boca-ilva marrom. Então, essas cores são características, são bem semelhantes ao fruto natural, ao fruto original. Os rendimentos, nós obtivemos um rendimento bem maior para boca e uva, comparado com mamacadela. Os resultados da triagem fitoquímica indicaram a ausência para antocianidinas, antocianinas, auronas, xalconas, fenóis e leuco-antocianidinas. Entretanto, observou-se resultados positivos para flavanonas, flavonas, flavonóis, flavononóis, taninos, taninos catequicos e xantonas. Uma análise dos resultados, percebe-se que uma boa parte das substâncias com características antioxidantes revelou-se positivo na triagem fitoquímica. Dessa maneira, com a investigação do potencial antioxidante qualitativo nas placas de cromatografia, também observou-se manchas amareladas, tanto de mamacadela como de boca e uva, o que reforça os resultados obtidos da triagem fitoquímica. Portanto, esses dois frutos têm uma constituição de substâncias metabólicas antioxidantes que fazem reduzir o radical DPPH. A sua forma reduzida, ele só consegue reduzir se há substâncias antioxidantes agindo. Dessa maneira, nós concluímos esse trabalho, que os resultados obtidos da triagem fitoquímica e a análise do potencial antioxidante que estão concordantes, e isso sinaliza um credenciamento desses frutos para aplicação na área de alimentos funcionais, tendo em vista que esses estudos praticamente inexistem. Nós queremos agradecer a Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, pelo apoio, aos membros do Laboratório de Pesquisa em Química de Produtos Naturais, o LAP-QIM, e aqui algumas referências relacionadas ao trabalho. Muito obrigado. Obrigado.